Esse ai talvez salva né? É talvez Mas tem continuação né? Tem 1 e 2 Ixi, ele falou se podia esquipar o intro, eu nem sei Ixi, é mesmo Ah, é do Furry! É do Furry esse aqui É Parece que o Furry faz merenda lá tudo né? É Pera bem que ela tá mexendo com merenda né? É Tá mexendo também Pô, você vai andar na casa inteira e vai embora? Que que é isso véi? Peraí Peraí Peraí, você quer sentar no... É Oh, minhas estrelas, eu estou cansado Uff, que dia longo Parece que eu estou... Hã? Parece que eu tenho... Chegado tarde... Mais e mais tarde em casa É isso ai mesmo Mas é... Como é as coisas, algumas vezes Eu não vou desistir É melhor eu descansar Que porra é que ela abriu uma porta lá no fundo? Mamãe! Mamãe! Figurei que... Que diabos... É... Google você está acordado ainda Você tem escola amanhã Eita, errei Mamãe! O... O... O homem no livro? É... O homem no livro é o homem pegar É o homem pegar Que homem Que livro Que livro Não, não, não... A história É... Veja A man in the window Parece o Thomas o trem véi Só que a versão macabra dele Me dá aqui Off wagon Assino Assine Assino Assino Assbinarem Assino Assino você vai sim isso é um dos livros assinador que as pessoas escrevem você é muito novo para ficar lendo esse tipo de coisa eu vou isso vai estar ele somente e eu vi ele lá fora é o filme e só um livro filho Ah, dormi isso. Tá fácil. Você não tem que ler. Pegue alguma coisa de algodão e vai embora. Tap, tap, tap. É ele. Ele está lá fora. Calma, calma, Junior. O que estiver lá fora, eu tenho certeza que não é um monstro. Junior? Junior. Sim. Onde você pegou esse livro? Estava na mesa quando eu botei para casa da escola. Eita, pega. Isso não pareceu bom. Eu sou a mama? E você é a mama. Ah, Junior? Ah, meu Deus. Ah, me siga. Ok. Bata na... Certa no sofá de novo e foda-se. Nossa, estou com preguiça de jogar essa porra, velho. Abriu a caixa. É verdade. Vai que você precisa, né? Pega um garfo, né? Ah, ele pode esconder ali. Se esconde embaixo da mesa. Ah, se esconde aí, vamos ver. Eu acho que o cara não vai ver. O cara bichando embaixo da mesa. Ah, eu gosto. O que você acha? Puxa, olha a hora. O que não está se cabendo ali? O TC10 não está cabendo. Ok. É tipo ela, né? Não sei, mas... Nossa, um escovão para ela tomar banho. Eu posso esconder aqui. Como? Você vai esconder aí? Ninguém vai ver. Meu amigo. Que opção de comer os danos? Se não, só isso não passa na porta. Que isso, meu amigo. Que jogo... Ah, tá. É a porta que tu fecha. Meu amigo. Que caralho. Que isso, velho? Eu não tenho certeza que não consigo me esconder ali embaixo. Oxe, que negócio mal feito, velho. Eu vou me esconder aqui. Peraí, apaga a luz. Isso, não tem como parar a luz. Não tem interrupção, não. Então vai, raia. Andei, deixa o cara entrar, invadir, matar todo mundo. É nóis. É duas da manhã. Passou cinco minutos. É, era duas da manhã quando o homem se aproximou da porta da frente. A porta estava aberta e sem nada, né? Então ele entrou diretamente. Ah, somos nós agora? Ah, é verdade. A gente que é o cara, né? O menino está debaixo da cama, né? Que a gente sabe. É o homem que viu a caixa de donuts na mesa. Comeu tudo, cara. Ele comeu tudo em minutos. Ei, um minuto. É. Ih, você deixou a porta aberta, pô. Ah, não deu ruim, né? Ele vai dormir? O homem olhou por baixo da cama. É, a mulher não cabia lá mesmo, não. Mas ele não achou nada. Peraí, então todas as nossas ações... Nossa, a mulher estava lá no negócio, estava para ver ela. Olhou para dentro da... Não tinha nada. Não achou nada. Peraí, um minuto passou, né? Olha lá, dá para ver ela de boa. Olha. Olá, tudo bem? Ele é um novo amigo. Aí, deu ruim, hein? Ih, agora... A criança. A criança se salvou. Meu amigo, eu não estou entendendo nada desse jogo, mas é nóis. É meu. Depois vamos ver se tem como esconder a mulher em outro lugar. O homem se foi. Você pode sair. Ele realmente se foi, mama? Mãe? Para de se esconder. Por favor. Deixa eu ver aí. Deixa eu a criança... Agora eu quero saber o que aconteceu. Virou órfão. A criança virou órfão, velho. Acabou. Peraí. Não, deve ter um lugar, gente, diferente. Não, peraí, meu amigo. Dois mil anos depois. Eu não sei se é outro lugar que eu posso me esconder, ué. Eu também não sei. Vai, Júnior. Vai, se esconde aqui. Se não tem outro lugar. E cada ação é uma coisa diferente? Então. Eu fico pensando sincero, se deixar esse trem aberto, será que era a melhor opção? Não, não tem mais o que fazer. Não, não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. É, tenta aí. Mas não tem o que fazer mais, né? Não, não. Depois, depois. Vamos falar. Tenta aí, era trancar a porta mesmo. Não tem mais nada para fazer, né? Vamos ver se tem alguma coisa aí. Sei lá. Não tem, né? Sabe o que eu estou pensando? A gente não consegue se esconder aqui, trancar a porta? Porque é a primeira coisa que ele vem aqui, né? Entendeu? Não, mas ele... É, não sei. Não tem como a gente só esconder naquele lugar, né? Olha, fica um negócio ali, ó. Ah, sim. Tipo, se eu chegar aqui agora e fazer isso aqui... Mas você não esconde. Você está vendo? Nem passando o tempo? É, não sei. Aí pode ser que ele funcione, sim. Mas eu acho que ele acha do mesmo jeito. Ele quebra as fechaduras tudo, né? Ah, velho. Não tem muito o que fazer, não. É, eu acho que ia ser trancado o quarto e ir para o banheiro de novo. Pô, só estava eu ter que ficar ali, velho. Isso parece que não cabe lá. Ah, o que que eu fiz? Ah! Sai daí, meu filho. Ai, que medo. Vai lá, trancar a porta do quarto e ir para o banheiro. Tem. É um minuto só. Você tem que se trancar, né? É tudo. Tranca, 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 tranca. Ah, esconde aí. Não tem o que fazer. É. Não sei, velho. Depois vamos ver se deixar fechado demora mais tempo, né? Tipo, ele tenta abrir. É. Quer ver, ó. Ele vai direto para a minha porta, velho. Agora, né? É. Depois do dano. Ele vai direto para a minha porta. Quando ele ver tudo fechado assim... O que me faz pensar? Hum? Ih, fi. Mentira, mano. Ele nunca fez isso. É porque você deixou a porta diferente. Putz, eu acho que vai ter que deixar a criança junto com você então, hein? Eu acho que o caminho é o que você fez, mas com a criança junto. Ou de baixo da cama, não sei. Sei lá. A polícia, ó. É, é verdade. Ah, né? Que difícil, velho. Ele não pode ter ido tão longe e tão rápido assim. Ele estava perto. Eu vou ter que trocar ele por mim mesmo. Um homem que invadiu e pegou ele, né, o filho? Eu não podia esplodar. Nossa. Só procura ele. Nossa senhora, velho. Que dó. Né? Que dó, velho. Putz, velho. Será que ele vai ter que ficar junto com nós para ver se ganha tempo, né? Rapaz. 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 Será que ele cabe aqui? Nem que podia. Não dá, né? Não cabe no lixo ali, ó. Ô, Junior, você vai entrar aqui. Vem aqui, vem. Vai, entra aí. Entra aí. Tentando aí, vamos ver. Eu acho que é sorte, manso. Bom, deu 58 minutos. Ou as ordens também do... Eu acho que é a ordem. É, não sei. Sei lá. Sei lá. Realmente, eu não sei, velho. Por que da outra vez ele olhou aqui? Nada a ver, mano. Então. Ah lá. Aí, ó. Nossa, cara. Mas ele foi para o quarto. Vamos ver se ele vai para outro lugar depois disso aqui, né? Não, mas da outra vez ele olhou por quê lá? Porque ele ia dar certinho. Por que que ele olhou lá? Vamos ver, né? Não achou nada. Agora ele só tem a pia do banheiro para melhorar, né? Só. Nossa senhora, velho. Nossa, podia acabar agora, né? Não vai, né? Não vai, né? Não vai, ele não vai. Ah. Caralho. Caralho. Pô, fala. Fala que acabou. Nossa, velho. Fala que acabou. 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 Nossa senhora. Caralho. 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 O cara vazou mesmo, viu? Meu amigo. Foi intenso isso aqui. Ué, cadê? 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 Eu quero ver a ceninha, pô. Arranca essa porta de novo. Na verdade, não tem nem como, né? Ele quebrou a feijadura, né? Ele se foi? Ele se foi. Não se preocupe. Uhum. Eu sabia que a gente conseguiria. Não, você conseguiria. Oh, não. O quê? Ele comeu todos os danos. Se eu queria um. Vai tomar o tempo, pô. Ai, garoto. Não me assusta desse jeito. Eu vou trazer alguns do trampo amanhã, ok? Ok. E, Junior? Sem livros amaldiçoados, tudo bem? Eu não quero lidar com isso de novo. O que nós vamos fazer com... Ai, meu Deus do céu. A mulher da porta da vida. A mulher da puta. Hein? Eu sou brincando. Ah, moleque. O que eu vou fazer com você, hein? Moleque de toma na porra, velho. Ai, ai. Eu sou de ser massa. Caramba. É fácil, Júlio. Muito bom. Muito. Aí, tá. Nossa, você comeu a estrelinha, pô. Ah, não é? É. 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 Obrigado.